Se você quer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos com apenas um ano de preparação, ou quem sabe em apenas alguns meses, no máximo, no máximo um ano, você precisa fazer a revisão dos estudos. Não tem como você escapar disso. A questão é que pra muitas pessoas, fazer a revisão dos estudos parece algo contra-intuitivo. Parece que é desperdício de tempo. Afinal de contas, professor Rubens, eu acabei de estudar, eu ainda tô com tudo que eu estudei na minha memória. Por que eu preciso revisar imediatamente? Logo agora, exatamente por isso. Porque enquanto você está com todo o conteúdo na sua memória, você consegue recuperar esse conteúdo e fortalecer e fixar as suas conexões sinápticas. As conexões sinápticas que vão ser responsáveis pela montagem, pelo ajuste, pela criação das redes neurais que vão dar suporte a esse novo conteúdo aprendido. Se você simplesmente estudar e não fizer a revisão imediata logo no fim do período dos seus estudos, o que vai acontecer é que dentro de algumas horas você vai esquecer de quase 70% de tudo que você estudou dentro de 90 minutos, por exemplo. Então, vamos supor que você está estudando, vamos supor que você faz períodos de estudos de 90 minutos. Você precisa reservar os 10 ou 15 últimos minutos para revisar exatamente aquilo que você acabou de estudar. Então é por isso que eu falo que é uma revisão imediata, que você precisa fazer quando? Você precisa fazer sempre e sempre no final do período de estudos. Se você fizer isso, você vai criar uma rotina de revisão. Essa é apenas uma das revisões. Lá no meu canal do YouTube, você tem, se eu não me engano, 9 lives, nas quais eu simplesmente destrinchei todo o processo de revisão dos estudos. Em cada uma dessas lives, eu trato de 9 aspectos da revisão dos estudos. Então, lá você vai entender efetivamente, de forma profunda e exaustiva, como você deve fazer a revisão dos estudos. Então, pode parecer contraintuitivo que você precise gastar, sei lá, 10, 15 minutos de cada período de estudos seus, fazendo revisão. Porque, afinal de contas, enquanto você está fazendo revisão, você não está aprendendo nada novo. Mas, se você não fizer a revisão, na verdade, o que vai acontecer é que você vai perder todo o conteúdo novo que você acabou de estudar. Então, a revisão que você faz imediatamente, no final do período de estudos, ela tem uma função de contenção, de segurar aquilo que você acabou de estudar. Então, há estudos dizendo que, se você faz esta revisão de contenção imediatamente, ainda dentro do seu período de estudos, você aumenta em 20 vezes a chance de se lembrar daquilo que você estudou. Está claro? Mas, nesse momento, eu só posso falar isso sobre a revisão dos estudos. Por quê? Porque nós não temos muito tempo aqui. Mas, lá no meu canal do YouTube, você tem nada mais, nada menos do que 9 lives. Cada uma com uma hora e um pouquinho. Então, lá eu estou simplesmente destrinchando, nos mínimos detalhes, como fazer a revisão dos estudos. E o que eu quero é que, durante o período de preparação para a sua aprovação, você simplesmente afie o seu machado. Quanto mais afiado estiver o seu machado, mais rápido você vai cortar a árvore da sua aprovação. Está claro? Então, quem não estuda do jeito certo, estuda demais, aprende de menos, e não é aprovado com a rapidez desejada, e muitas vezes corre o risco de desistir. Então, essa história de fazer a revisão no fim do seu período de estudos, ela tem a seguinte consequência. Olha só. Vamos supor que você faça 4 períodos de estudo por dia. Vamos supor que você seja um estudante em tempo integral. Você faz 2 períodos de estudos durante a manhã, e você faz 2 períodos de estudos durante a tarde. Então, são 4 períodos de estudos. Está claro? 4 períodos. Vamos supor que você vai estudar, durante o ano, 300 dias. Não os 365, só 300 dias. 300 vezes 4, são 1.200 acertos se você fizer a revisão. Ou são 1.200 erros se você não fizer a revisão. Então, é por isso que eu falo que pequenos ajustes sempre geram grandes resultados. Imagina só se você fizer a revisão dos estudos corretamente, do jeito que eu falo pra você fazer, durante o ano inteiro, por 1.200 vezes. Isso vai gerar uma transformação no seu processo de aprendizagem, que você não tem nem noção. É aquela história do Confúcio, o sábio chinês, que fala assim, se cada dia você carregar um montinho de areia, no fim de um certo período, você vai ter uma montanha. Então, se você faz esse pequeno ajuste de dedicar os seus últimos minutos do estudo para fazer a revisão do estudo, fazer a revisão daquilo que você acabou de estudar, meu amigo, isso vai fazer uma tremenda diferença no final do seu período de estudos, no final do seu tempo todo, integral, no final do seu tempo de preparação. Na verdade, parece que você está perdendo tempo, mas não. Você está fazendo o processo de contenção da sua memorização e está ganhando tempo. Porque o mais comum é que as pessoas estudem de forma contínua, sem parar para fazer revisões, e elas não percebem que o conteúdo que elas acabaram de aprender está decaindo. A memória desse conteúdo está indo para uma espécie de buraco negro do esquecimento que ela não vai conseguir recuperar nunca mais se ela não estudar tudo de novo. Então, a revisão dos estudos serve para que você não precise ficar estudando tudo de novo o tempo todo e postergando a sua aprovação para um período de 2, 3, 4, 5 ou 6 anos de preparação. Se você faz do jeito certo, você reduz drasticamente o tempo necessário para você ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Então, siga as minhas orientações, porque o que vai acontecer é isso aqui. Fazendo o que eu estou falando para você fazer, você vai melhorar a qualidade dos seus hábitos de estudos. Quando você melhora a qualidade dos seus hábitos de estudos, você melhora também a sua capacidade de aprender. São duas coisas que andam completamente juntas. São duas coisas diferentes, mas que estão profundamente relacionadas. Se você melhorar a qualidade dos seus hábitos de estudos, você vai melhorar a sua capacidade de aprender. Você vai aumentar a sua capacidade de aprender. E o resultado vai ser esse. Você vai ser aprovado no concurso dos seus sonhos com muito mais facilidade, com muito mais antecipação e se esforçando muito menos. Por quê? Porque você vai se esforçar do jeito correto. Se você se esforçar, se você estudar do jeito errado, você vai precisar fazer muito mais força, vai gastar muito mais recurso de tempo, de dinheiro, de energia, de ansiedade para ter um resultado inferior. Então, por hoje é isso. Tá bom? Não se esqueça de fazer a revisão dos estudos sempre, em todos os seus períodos de estudos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí